Estrelas, planetas, cometas, galáxias... Por que observar o universo? O que existe além do que enxergamos? Hoje, o Eureka vai entrar no universo da astronomia, uma das mais antigas ciências da humanidade. Saiba como é feito um telescópio e se ligue na diferença entre astronomia, astrofísica e cosmologia. Além disso, você vai conhecer o surgimento e evolução dessa ciência. Confira um bate-papo com brasileiros que ajudam a conquistar o espaço. Desde a pré-história, o homem tem um fascínio natural pelo universo. Os primeiros registros astronômicos datam de aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo e foram feitos por chineses, babilônios, assírios e egípcios. A partir de 1543 é que as coisas começaram a mudar. Foi quando Nicolau Copérnico negou a teoria geocêntrica, que afirmava que a Terra estava no centro do universo. Copérnico propôs que o Sol ficava no centro e em volta dele giravam todos os corpos celestes. Alguns anos depois, Johannes Kepler aperfeiçoou os estudos de Copérnico ao afirmar que a órbita descrita pelos planetas era elíptica e não circular. E foi no século XVII que Galileu Galilei promoveu o avanço da ciência a ser o primeiro cientista a usar o telescópio para estudar o céu. Influenciado pelos estudos de Galileu, o inglês Isaac Newton descobriu, entre outras coisas, a lei da gravitação universal que permitiu estabelecer com precisão os movimentos dos corpos celestes. Outro inglês, amigo de Newton, interessou-se por um dado particular da astronomia, os cometas. Ele calculou as órbitas de 24 cometas para verificar se algum deles percorria a mesma trajetória. E previu em 1758 o aparecimento de um cometa que recebeu o nome do astrônomo, o cometa Halley. Uma das características da astronomia é que ela é uma ciência que está intimamente ligada a praticamente todas as outras ciências. Nós aprendemos muito de física, de química, até mesmo de biologia, através da astronomia. Além disso, se formos pensar em longos períodos de tempo, nós sabemos que nada é a Terra. A própria humanidade um dia vai ter o fim. E este fim vai estar tanto mais distante quanto maiores forem os nossos conhecimentos do espaço, do que pode nos levar ao fim, do que pode determinar o fim da humanidade, e a nossa capacidade de, em conhecendo essas causas, sabermos como lidar com isso. Em outras palavras, quanto mais nós conhecemos do espaço, mais da astronomia, mais longe no tempo nós vamos no universo. O cientista é tido como um camarada meio maluco, gênio, e que nasceu especialmente para aquilo. E não é verdade isso. Você não tem pessoas que querem ser cientistas, porque acham que isso é uma coisa que está longe demais da vida deles. E segundo, porque a gente ainda está em um patamar de formar uma estrutura, uma infraestrutura do país, que está em desenvolvimento, digamos assim, está emergente. Então, você não vai querer estudar o céu se as pessoas estão passando fome. No Brasil, a astronomia ainda é pouco estudada nos cursos de nível médio e superior. Para estimular o desenvolvimento dessa ciência, o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação, oferece bolsas de intercâmbio e estágios no exterior para estudantes dessa área. Na maioria das escolas, elas não têm astronomia. O aluno não aprende astronomia. Aprende a base na geografia. Na física mesmo, no ensino médio, eles não têm nada de astronomia. O professor, se algum fala, fala bem pouquinho. Eu acho que tem que ter um incentivo maior do governo também para aumentar esse tipo. E também dos professores mesmo em si. Astronomia e astrofísica, hoje, praticamente não tem diferença nenhuma. As duas palavras já são usadas de uma mesma forma. Nos primórdios, nós tínhamos astronomia. Aí, quando surgiu principalmente a placa fotográfica, nós começamos a fazer física dos astros. Aí começamos a usar esse nome astrofísica, para diferenciar da astronomia, que era quase que única e exclusivamente de posição. E cosmologia é o estudo do universo como um todo, incluindo aí principalmente os primórdios do universo. Existem diferentes tipos de telescópios, principais ferramentas de trabalho do astrônomo. O radiotelescópio emite transmissões de ondas pelo ar em longas distâncias. O refrator possui duas lentes e é conhecido como luneta. O refletor, desenvolvido pelo físico e matemático Isaac Newton em 1670, usa um espelho para captar e focalizar a luz incidente. Atualmente, todos os telescópios de grande porte são refletores, graças às ideias de Newton. Apaixonado pela astronomia desde os 13 anos, Bernardo constrói telescópios. Popularmente conhecido como professor Pardal, ele participou de inúmeros movimentos para divulgar e incentivar a astronomia no estado de Minas Gerais. Essa oficina aqui é o seguinte, nós partimos do que aquele que nós encontramos no começo. Então o que eu faço? Tenho dificuldade de encontrar tubo para fazer o telescópio. Nós usamos tubo PVC de esgoto. Tubo PVC de esgoto. A gente dá um trato no PVC, limpa, lava, lixa, corrige os defeitos, pinta por dentro e pinta por fora. Ao que você vê o tubo do telescópio, você pensa que ele é de metal, é de PVC. E quando é possível a gente recicla latinha de cerveja, resto de material largado em ferro velho e fundir mais perto. O telescópio cujos modelos e matrizes eu mesmo fiz. Porque no decorrer dos anos, são 50 anos dedicado à astronomia, eu aprendi a ser modelador e matrizeiro. Então eu desenvolvi essa tecnologia toda pessoalmente, estudando, lendo, vendo. Então eu fabrico as matrizes. E as peças fundidas, nós então, em alumínio, geralmente sucata mesmo. As pessoas jogam fora. E reciclamos aquilo e fazemos um belo telescópio. Depois aquilo tudo é trabalhado. Com tintas nacionais mesmo, a gente pinta os telescópios. Os caras são bonitos, os caras têm apresentação, né? E vidro. Aqui depois comprei no Rio de Janeiro um aquário que estava sendo desmontado. Tirei os vidros para fazer os espelhos. De lente de óxido fizemos oculares. E assim vai, sabe? E tem obtido um resultado interessante, sabe? Temos conseguido... Eu achava que se tivéssemos condições melhores aqui, nós estaríamos fabricando instrumentos muito interessantes, sabe? Inclusive chegamos a fabricar um controlado pelo computador. Despertar no interesse pela astronomia a partir da observação. Uma tarefa um pouco mais simples, já que os aspectos do universo seduzem. A gente estimula as crianças a ter um contato com a prática. A astronomia prática. E muitas pessoas acham que para praticar astronomia, para fazer alguma atividade é necessário equipamentos caros, mas isso não é verdade. Simplesmente com o seu olho você pode fazer muitas descobertas. A conquista do espaço é um grande desafio para os astronautas. Para descer em Marte, a gente tem que levar em consideração a atmosfera, porque senão não dá certo. Na verdade, já foram mandadas muitas missões para Marte, muitas falharam. Os russos tentaram três vezes, todas as três falharam. Então, a NASA já mandou sete missões para a NASA, bem-sucedidas, porque três falharam também. Então, e isso são as dificuldades. O grande desafio é a descida final em Marte. É claro, tudo pode dar errado desde a decolagem do foguete na Terra até a chegada em Marte. Mas, de certa forma, a descida em Marte é a parte mais complicada de todas. Tem muita gente falando em uma missão tripulada para Marte. A NASA tem planos mais bem futuros, provavelmente na década de 30 ou 40, não sei. Na verdade, a próxima missão da NASA para Marte vai ser uma missão com um veículo parecido, que ele vai fazer é coletar amostras de Marte, colocar isso num porta-amostras e guardar para uma outra missão que vai mais tarde coletar isso e trazer de volta para a Terra. Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, trabalha atualmente na NASA. Ele foi selecionado em agosto de 1998 pelo Programa Estação Espacial Internacional. Marcos Pontes estava em Houston à disposição do Programa Espacial Brasileiro para tripular próximas missões espaciais quando conversou com a nossa equipe sobre os desafios para quem se interessa pela astronomia. Eu digo uma coisa para aqueles que querem ter essa carreira. A primeira coisa que eu digo é, é possível. É possível. Imagina para mim, lá atrás em Bauru, sonhando em ser astronauta numa época em que nada se falava disso no Brasil. Talvez parecesse até impossível, mas o que precisa é você acreditar, estudar bastante e se dedicar. Minha mãe costumava falar, estude, trabalhe e persista e sempre faça mais do que espero de você e você chega onde você quiser chegar. Gostou do programa de hoje? Então participe, envie um recado e dê sugestões pelo e-mail do Eureka e redes sociais da PUC TV. Obrigada pela companhia. Espero você no próximo Eureka. Tchau, tchau.